E aí galera, tudo bem com vocês? Mano, sábado, hein? Sábado é dia de Handcamp, aqueles vídeos mais tops aí de Handcamp que vocês vão ver aqui no canal, dá muita risada, é muito top mesmo, tá? Hoje, né, um vídeo aqui, não sei o horário que eu vou soltar, entre 6h15 às 6h30 aí, porque tem a Eurocopa, talvez até às 17h, né? Se não tiver prorrogação, enfim, beleza? Então, não sei o horário que eu tô soltando, mas sábado tem todo dia às 18h, deixa o like aí, se inscreva no canal, poder raipar esse vídeo agora tem aí a opção de você raipar o vídeo, o vídeo chegar pra mais pessoas, então só clicar aí, raipar o vídeo, poder ajudar nas edições do vídeo, tem o Valeu Demais, qualquer valor que você puder contribuir aí financeiramente, se você sentir vontade de ajudar aqui esses nossos vídeos de Handcamp, que é um vídeo bem bacana e vocês curtem demais, tá? E o principal, inscreva-se no canal e deixe o seu like e bora para o nosso vídeo. Hoje eu vou falar pra vocês, né, mano? Hoje vai ficar pra história, galera. Vocês não têm no... Hoje vai ficar pra história, mano. Quem viver, verá, mano. Quem viver, verá, mano. Hoje vai ficar pra história, na moral. Hum, é mesmo? Zero Handcamp, lojinha com mais ou menos 25 apps, com ímpeto, de se bobear, big itá. Contratos selecionados com overall pra mais de 100, todas as cartas. Era disso que eu estava falando. Pode ter certeza disso. Thierry, Messi, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Vandessar, Yashi. Nossa, bem, você é louco, mano. Enquanto você vai me cobrar, você é 50 reais, nossa, tá um preço bom demais, vou pagar uma CVT melhor pra nós. Eu quero que se foda, eu quero entretenimento. Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Os pacotão, tudo 0800. Porra, tudo isso? Tudo 0800, pacotão. Tudo 0800 hoje. Na moral mesmo, vocês vão ver. Hoje vai ficar pra história. Vou logo avisando, pra depois não falar que eu não avisei, hein. Corra, corre, corre. Corra. Tá doido? Sério? Sério? Rapaz, mano, é sério? Arregou. Dá não, mano. A divisão é, tipo assim, tem que só jogar de vez em quando mesmo, pô. Dá não, mano. Dá não, pô. É de propósito, pô. As paradas é de propósito, mano. É verdade. Caralho, Lucas, você dá um lance, mano. Domina a bola, eu tô perdendo a bola. Olha que caralho. Agora você se fodeu. Agora você tomou na jabiraca. Toma esse toque do... Ah, vai tomar no... Vai tomar no... Ai. Porra, tá de brincadeira, velho? Ó, gente, aí chega que tá doido, pô. É isso aí que eu falo. O problema é isso aí, mano. Tá ligado? O problema é esse, cara. Olha isso, mano. Ó, olha isso, véi. Tá louco, cara. O negócio é quando o cara... Quando a mim quer que o cara ganhe, não tem como, pô. Tu pode fazer o que tu quiser, que não vai fazer gol. Olha esse lance. 2022 é um ano conhecido por muitas coisas. Perder o jogo, sem dúvida, é o ano em que Lionel Messi completou o futebol. Sim, finalmente ela rompiu. Tá torcendo contra o meu progresso. Caralho! Toma no... Cavalo. PORRA! Colocou certinho. Bateu, bateu e voltou pro cara. Que? Que merda. Vai ficar girando aí. Toma aí, costa curta, bolada aí, ó. Já ganhou, Deusico. Deixa o tarão! Que isso? Vai tomar no cu, véi. Tá doido, véi. Forçou no início da partida, agora conseguiu fazer merda, véi. Ô, jogo desgraçado, mano. Busca essa, Jack. Seu otário. Rapaz, que jogo desgraçado, véi. O início da partida começou daquele jeito. Agora conseguiu dar o gol pro cara, mano. Vai tomar no cu. O cara nem é goleiro, mano. O cara nem é goleiro, mano. Ai, que jogo doido, véi. Esse jogo é maravilhoso, galera. Não tem como, mano. Aí, ó. É ele quebrou de Joel, então. O cara do jogo, pô. Ai, que doideira, mano. Dá o toque duplo pro Felipe Lan. Termina na jogada. Dá o toque duplo pro Felipe Lan. Ô, desgraça, véi. Sai, ele tá jogando por quê? Sai, ele tá jogando por quê? Por que ele tá se atravando pra mim? Ambulância besta. Ai, ai, hein. Ai, ai, hein. Valeu, cara, o Cruz. Bora, Thiago Almeida. Ai, 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 hein. Ai, ai, hein. Vou botar o celular aqui e volta a jogar, quer ver? Não, eu gosto muito do Pilo. Por causa disso aí, o outro Pilo que vai vir agora, parece que é melhor. Não, eu gosto muito do Pilo que vai vir agora. Bota na Adriana aí, vai. Porra, subiu meus botão tudo, porra. Subiu meus botão tudo, porra. Subiu meus botão tudo. Não, eu gosto muito do Pilo. Ai, eu gosto do Pilo. A CIDADE NO BRASIL Caralho, ficou pra ele de novo velho Que desgraça Tá doido Duas vezes já que a bola esbarrou O cara já conseguiu ficar com a bola Tomate cru, bicho Tá doido Caralho, mano Duas vezes já, primeiro tempo O imbapé dele saiu Ficou pro cara Agora de novo O meu morre, o do cara continua Você é retardado por acaso? Vou fechar lá e vou embora Não dá pra jogar não, pô Tá muito ruim, muito, muito, muito ruim Não dá não, dá não Vou sair fora, pô Não dá pra jogar não, 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 pô Porra, faltou pro cara Porra Toda dividida, caralho Tá maluco, mano Não dá não, pô Não dá não, pô Que desgraça, doido Vou meter o pé Tá doido Não dá pra jogar não, pô Não dá pra jogar não, pô É melhor sair fora, mano Tem como não, mano É melhor sair fora Não dá não, pô Não dá não, bicho Deixa pra fazer live só amanhã ou sábado, pô Não dá não, mano Tu é doido Deixa pra fazer live só amanhã ou sábado, pô Não dá não O cara se estressa à toa, pô Melhor deitar, ver um dorama Melhor coisa que eu faço, bicho Dá não, pô Dá não Falou, seus otários Vai, vai Vai Para não, desgraça Tô falando que esse capeta para quando não quer Tô falando que o jogo é desgraçado Tô te falando Porra, mano Não tem como jogar uma desgraça dessa não, véi Para sozinho, véi Pô, esse cara tá com a net de ruim, mano Esse cara tá com a net de ruim, pô Conseguiu chutar em cima do goleiro do c... Começou tudo errado Era tudo pra dar certo Agora tá tudo errado Cara, véi Meu Deus do céu, bicho Que isso, mano Que isso, cara Olha isso aí, mano Olha isso aí, cara Cara, é coisa de maluco, mano É coisa de maluco, véi É coisa de doido, mano Tem como não, pô É coisa de doido um jogo desse aqui, véi É coisa de doido, véi É coisa de doido um jogo desse aqui, mano Tá doido É coisa de maluco, mano É coisa de maluco, mano O cara que joga uma desgraça dessa Realmente o cara é idiota, véi Eu sou um grande idiota O cara é idiota, mano Cara, é coisa de maluco, mano É coisa de maluco, véi É coisa de doido, véi Beleza, galera Então chegou até aqui Tenho certeza que você curtiu demais, mano O Oliveira sempre arrebenta aí mesmo Nas edições, galera Realmente fica cada vez melhor As vezes de handcamp Muita risada Muita bizarreza do iFootball também, né Ainda bem que o iFootball 25 tá chegando, né, galera Zero handcamp Zero passar raiva Já sabe, né Tem vídeo dedicado Mais cartas Mais cartas E mais cartas Daquele naipo que a Konami sabe Trabalhar, né, galera Mais uma vez Eu peço pra vocês deixarem o like E se inscreverem no canal Se puder fortalecer Ajuda a edição do vídeo aí Qualquer valor Ajuda demais aqui o nosso trabalho E muito obrigado mesmo Por colocar o Barãozinho aqui E ajudar sempre aí os nossos vídeos, tá Já convido vocês pro próximo sábado, hein, mano Sábado às 18 18h15 Se tiver campeonato Vai ser às 19h Mas é sempre no sábado Rola essa resenha bem bacana Então já deixa o seu sino ativado Recebendo Você acompanha o nosso vídeo de handcamp, hein Aquele abraço E é nóis Valeu, mano Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau